Olá, está começando mais uma edição do ERN TV Informa. A partir de hoje, o Rio Grande do Norte passará por um aumento na taxa do ICMS cobrado sobre o valor da gasolina. A mudança ocorre devido à aprovação em 2022 do novo modelo de cobrança do imposto que unifica a alíquota em todo o país em R$ 1,22 por litro. Essa taxa será revisada a cada semestre. Os resultados da pesquisa Alfabetiza Brasil, apresentados ontem em Brasília pelo Ministério da Educação, mostram que em 2021, 56,4% dos estudantes do ensino fundamental não estavam alfabetizados e o restante, 43,6%, foi considerado alfabetizado. Antes da pandemia da Covid-19, o percentual de não alfabetizados era menor, 39,7%. Os alfabetizados somavam 60,3%. O Rio Grande do Norte segue tendo dificuldades no monitoramento eletrônico de presos do regime semiaberto. O problema vem desde abril por duas razões. Falta de pagamento à empresa prestadora de serviço por parte do Estado e por dificuldades da própria empresa, segundo o governo do RN. A empresa rebate e diz que vem cumprindo o contrato desde o início do problema. Pelo menos 275 presos não estavam sendo monitorados e tiveram suas penas suspensas pela Justiça Estadual. O RN TV Informa fica por aqui. Até mais!